A guitarra, e aí DJ, solta a sanfona mix Hoje já lançaram a do Bell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix Já lançaram a do Bell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix DJ aumenta o solo que eu tô pronto pra ensinar Solta a sanfona mix, pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a sanfona mix